Ciclista socorrido após se envolver em acidente com o ônibus na Durval de Góis Monteiro. Quem abre o programa de hoje, Fábio Araújo, direto. Cruzamento da bomba do Gonzaga, Durval de Góis Monteiro. O Ailton está sendo socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Vai ser encaminhado aí com uma forte expressão de dor para o Hospital Geral do Estado. Praticamente um milagre o que aconteceu aqui. Ele por pouco não foi, o ônibus não passou por cima dele, e sim pela bicicleta. As informações que ele via no sentido. Polícia Rodoviária Federal entrando aqui para o Clima Bom, na hora que emparelhou ao lado do ônibus, que acabou o espremendo contra aquele poste. Praticamente isso. A situação da bicicleta como é que está? A nossa equipe pega esse flagrante aqui, voltando para uma outra situação. A situação completamente envergada aqui, toda torta, segundo uma das pessoas aqui que chegou a ver a situação. Por pouco o ônibus não passa por cima dele, né? Por pouco. Foi na hora que ele estava dobrando aqui a esquina. Aí o ônibus veio na direção, na mesma direção dele, e imprensou. Eu sou o vigente aqui do poste. O pneu traseiro imprensou a bicicleta. Na hora que ele caiu, que o ônibus passou pela bicicleta, aí imprensou o pé dele. Chegou a passar por cima do pé dele? Não, graças a Deus não. O que salvou ele, para não quebrar a perna dele, foi a bicicleta. Só fez imprensar mesmo a bicicleta. Ele é morador daqui da região, é conhecido? Mas eu sou o vigente do poste aí, moro por aqui nessa redondeza, né? Olha o quadro da bicicleta ali por baixo do banco, totalmente tudo torto. Muita sorte, estourou o pneu dianteiro. Ele possivelmente com alguma fratura, o ônibus é aquele da empresa São Francisco, prefixo 7012. O motorista parou prontamente para pedir socorro junto com o vigia, o segurança de um poço de combustível aqui na esquina da bomba do Gonzaga. E o Ailton, vamos torcer aí que não tenha nenhum tipo de trauma nessa situação. Trânsito. Seja de bicicleta, a pé, de carro, de moto, de cavalo, de jegue, tem que tomar cuidado. Entrar, fazer a mesma conversão, disputando com um ônibus, naquela proporção, contra uma bicicleta. Olha só, pneu travado aqui, ele tendo dificuldade para levar para o poço. Não é mole não, tem que tomar cuidado. Graças a Deus, nenhuma vítima com consequências mais graves. Graças a Deus.